Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma das obras mais conhecidas da história da literatura, Macbeth, de William Shakespeare. E antes de começar o vídeo, eu já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal e dar essa força para nós continuarmos levando literatura de qualidade a todo o Brasil. E lembrando que essa é uma leitura que a gente fez junto, lá no meu grupo de leitura coletiva no Telegram, que se você quiser participar, você será muito bem-vindo. É só digitar eu quero aqui nos comentários, que eu já mando o link de participação para você. E falando de Macbeth, pessoal, olha, essa foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Eu li nessa edição aqui, que faz parte de um box da Nova Fronteira, uma edição lindíssima. E li também, nessa edição aqui, e-book, no meu Kindle, da editora LPM Pocket. E olha, por incrível que pareça, apesar da beleza desse box, que realmente é muito bonito, eu gostei mais de ler essa edição da LPM. E o que eu fiquei mais chocado, pessoal, é que como uma obra, escrita no início do século XVII, consegue ser tão atual e tão apaixonante até hoje. Macbeth, como vocês sabem, é uma peça de teatro e, portanto, tem muitos movimentos. Apesar de ser um livro relativamente pequeno, tem aí cento e poucas páginas, quando você termina de ler ele, parece que você lê um livro do Tolstói de mais de mil páginas. De tanta coisa que acontece. E isso é muito bom para o leitor, porque a gente começa a ler, se empolga de tal maneira que não quer mais parar de ler o livro. E para quem já leu o livro, eu recomendo também o filme produzido em 2015, sobre Macbeth, está disponível no YouTube. Gente, esse filme é sensacional. A fotografia desse filme é, sem sombra de dúvida, uma das fotografias mais lindas que eu já vi no cinema. Vale muito a pena conferir. Mas então, do que se trata Macbeth? Bom, a obra começa narrando uma vitória do general Macbeth e seu amigo Banco sobre os inimigos da Escócia. O rei da Escócia, o rei Duncan, fica muito feliz em saber dessa vitória e já pensa, então, em promover o seu general, que também é seu parente, o general Macbeth. Macbeth era Tano de Glamis. Tano é uma espécie de governador, o comandante de uma determinada região. Na cena seguinte, então, eles estão retornando para casa e nesse caminho eles encontram três bruxas, três irmãs estranhas, como é dito no livro. E essas bruxas fazem, então, profecias acerca do Macbeth. Vai falar que ele vai ser Tano de Caldor, que é uma outra região, e que futuramente vai se tornar rei. Banco, que é o amigo de Macbeth, vai questioná-las, vai bater de frente com elas e elas também vão fazer uma profecia acerca da vida dele. E a profecia é, você não será rei, mas seus filhos vão ser. Macbeth escreve, então, a sua esposa, a ambiciosa Lady Macbeth, contando sobre a vitória e sobre as profecias. Na cena seguinte, chega, então, o mensageiro do rei informando que Macbeth havia sido promovido a Tano de Caldor. Ou seja, cumpre-se a primeira profecia. Para celebrar a vitória no combate, o rei Duncan, junto com seus súditos, decide, então, posar na casa do Macbeth. E a ambiciosa esposa do general Macbeth, completamente obcecada pela ideia de se tornar rainha, decide que os dois devem fazer alguma coisa para que Macbeth se torne rei. E isso consiste em matar o rei Duncan. A princípio, Macbeth rejeita essa ideia do regicídio. Primeiro porque o rei é seu parente. Segundo porque ele é seu superior e seu amigo. Mas Macbeth é completamente apaixonado pela sua esposa. Aliás, esse é talvez o casal mais apaixonado de Shakespeare, batendo em Romeu e Julieta. Para persuadir o marido, a lei de Macbeth usa todos os recursos possíveis e imagináveis, apelando, inclusive, à própria honra do Macbeth, dizendo que se ele não conseguisse colocar esse plano em prática, ele não seria homem. Durante a noite, a lei de Macbeth embriagou os guardas do rei e Macbeth assassinou o rei enquanto ele dormia. Os dois pegaram o próprio sangue do rei e esfregaram nas roupas dos guardas, a fim de colocar neles a culpa pelo assassinato. No dia seguinte pela manhã, os lordes que ali estavam na casa do Macbeth junto com o rei descobriram o cadáver. Num acesso de raiva fingido, Macbeth assassina os guardas antes mesmo que eles pudessem clamar a sua inocência. Os filhos do rei Duncan, vendo o perigo que eles estavam ali, resolvem fugir. E essa fuga faz deles também suspeitos. Como o único parente próximo do rei era Macbeth, ele é escolhido então o novo rei da Escócia e a profecia se cumpre. E aí você pode pensar assim, bom, a história acabou, né? Na verdade a história começa agora, porque a genialidade desse livro está nas dores morais e no peso de consciência insuportável que Shakespeare vai colocar no casal Macbeth. Lembrando inclusive que por conta daquela profecia que as irmãs estranhas, as bruxas, fizeram ao seu amigo Banco, ele vai inclusive se tornar inimigo de Macbeth. Esse livro pessoal é ótimo para nos fazer refletir sobre as consequências de uma ambição desmedida. Dessa mentalidade que o capitalismo colocou em nós de que a gente tem que ganhar a qualquer custo, mesmo que para isso a gente tenha que passar por cima das pessoas. Em tempos onde os coaches vivem pregando por aí que a gente tem direito ao sucesso, que a gente deve ter sucesso e que a gente deve fazer de tudo para ter sucesso, esse livro é uma excelente reflexão. Olha pessoal, eu confesso para vocês que eu amei ler esse livro. Como eu disse, é uma das melhores leituras que eu já fiz esse ano e eu recomendo fortemente. Inclusive, eu não vejo a hora de ler mais uma obra de Shakespeare lá no meu grupo de leitura coletiva. E me sugere aqui, você que já leu outras obras do Shakespeare, qual é a outra obra que você acha que a gente deve ler lá no nosso grupo de leitura coletiva. Hamlet, Othello, Romeo e Julieta, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E para você que quer comprar essa e outras edições de Shakespeare com desconto na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lembrando que se você comprar por esse link, você ajuda a manter esse projeto de pé. E mais uma vez, eu peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para que toda a resenha que a gente postar aqui, você seja o primeiro a ficar sabendo. E por hoje é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a nossa próxima leitura obrigatória. Um beijão e até a nossa próxima leitura obrigatória. Um beijão e até a nossa próxima leitura obrigatória.